O que é aquilo? Um monstro do Lago Ness? Não é possível que conseguimos encontrar aqui a misteriosa e enigmática criatura? Brincadeira, é só o Porta-Sauro mesmo. Você é zoeiro mesmo, hein cara? Tá ali em cima, eu acho que eu vi um Tiradonçauro Rex tretando com o Espino, não tenho certeza. Ih, rapá, tá vindo o Cerato na minha direção. Vou dar umas ameaçadas já, porque aqui não é pra brincadeira. Ih, tá vindo aqui. Vamos agachar, opa. Ele mandou amizade? Manda amizade então. Calma. Tá, mandou amizade ali. Beleza. Chubou mesmo, passa reto, ó. Tá, não sei pra onde ele tá indo, mas tudo bem, deve tá indo encontrar outros Ceratossauros. O Porta tá lá nadando, beleza? Aqui em cima que eu vi o Tiradonçauro. De repente a gente pode tentar pegar uma carca... Uou! Uou! Eu falei que tinha giga aqui? Olha ali, ó. Tá tendo treta. Tá o Tiradonçauro enfrentando dois Giganotossauros sozinho! Caralho! Você é monstro. Isso aí, vamos ver aqui a lutinha. E tem o outro Giga que tá deitado ali recuperando. Ih, será que... Tá, esquece. Faleceu. Eu ia falar, será que esse Tiradonçauro Rex ia conseguir derrotá-los? Bom, agora eu vou ameaçar todo mundo, ó. Vou ameaçar, tirar da carcaça aqui. Saem da carcaça. Sai, que a carcaça é minha aqui, ó. Sai, que a carcaça é minha. Vaza da minha carcaça. Sai! A carcaça é minha, rapá. Isso aí, sai de fininho. Vai pra lá, bicho. Vou dar umas ameaçadas aqui. E os dois estão com a perna quebrada. Ah, não vão sair? Beleza, então. Tá na hora do pau! Se não vão sair, a gente faz vocês saírem aqui, ó. Na base da força bruta. Ah, não adianta ficar mordendo eu, rapá. Se liga. Esse aí tá muito machucado. Aí, eu acho que ele vai sair. Aí, botei pra correr os dois, cara. Agora é meu. Isso aí, ó. Deita atrás do seu amiguinho pra te socorrer. A carcaça é minha, rapá. Nem precisava comer, mas vinha aqui pra zoar, pra mostrar quem é que manda. Você não é tão bom assim. O cara saiu mesmo, véi. O cara saiu. Olha, relaxa, relaxa. Eu não vou te capturar. Eu já tenho aqui a minha carcaça que eu cacei. Que cara mais engraçado. Ah, não. Eram dois tiranos dos rex. Aqui tem outro, ó. Então, eram dois rex contra três gigas. Interessante, né? Interessante. Vou deitar aqui agora. Vou ficar descansando um pouquinho. Eu ainda não tô grande, né? Sou um uta albino pequeno. Eu tô na fase adulta, mas, tipo, ainda falta um pouquinho pra eu crescer definitivo. Agora eu vou ficar com a minha carcassinha aqui. Eu tô vendo que quando eles melhorarem da perna, eles vão ir pra cima de mim. Certeza. Acertou, miserável. Certeza. Absoluta. Ó. Outro tiranossauro. Vou dar um grito aqui. Ó, já tô conversando entre si, aqueles giganotos ali. Ih, rapá. Será que vai ter luta aqui? Será que vai vir mais t-rex? Não sei. Tô vendo daqui... Ah, lá tá vindo t-rex, ó. Tô vendo até um camara daqui ali na praia. Ih, ferrou pra vocês aí, gigas. Tá vindo um tiranossauro-rex e parece que ele tá furioso. Vocês vão querer confrontá-lo? Eu não. Ô, puta! Aqui! Ó, pra cá! Ué! Escutou o Uta Raptor? Tenho certeza que era. Ué! Eu tinha escutado, Uta. Aqui pra cima e pra baixo. Ó, de novo. Só que dessa vez eu fui pra baixo. Aqui, amigos! Tá, eu não sei. Eu vou ficar aqui na minha carcaça mesmo. Tô nem aí. Se eles quiserem vir, eles vêm. Vou comer um pouquinho mais, né? Porque vai saber quando que a gente vai encontrar outras carcaças. Vou ficar se alimentando aqui. Eu tô certeza que eles vão me expulsar assim que melhorarem. Não me diga! Vou tirar o som do rex, tá vindo aqui? Não, o rex não tá vindo. Ih, eu achei que ele ia vir. Deve estar ali na praia. Ali tá ele passando, ó. Tá vendo? Acho que não vai vir aqui, não. Se safaram dessa, Giga. O que tu quer, Giga? Tá bom, né? Beleza. O cara voltou a deitar, ó. É que ele sabia que eu só tava expulsando da carcaça. Então, tipo... Ele tá esperando eu comer tudo. Mas eu já comi. Tô de boa. Pode vir, se quiser. Vou deixar tu comer. Obrigado, amigo. Me pareceu parceria. É bacana. Agora eu chego aqui, ó. E mando amizade. Pronto. Se quiser, pode pegar a carcaça aí. Isso aqui é a tua. Abandonei mesmo a carcaça. No caso, né? Pros gigantossauros. Porque eu tenho certeza que eles vão querer comer. Tá. Tem... Agora eu tô vendo daqui outro gigantossauro. Ali tem um camarada tentando tomar água... Do... Sério? Ele tá tentando tomar água do mar? Ó a cabecinha do menino. Tá, eu tô tirando só o Rex deitado ali. Não sei se vai enfrentar o Giga. Mas eu não quero ficar olhando isso. Já vi batalha demais pro meu gosto. Vamos subir aqui, ó. E tentar encontrar aquele ceratossauro. De repente a gente pode capturar ele, né? Quem sabe. Já vou ficar com sede também. Então tem que ficar ligado nisso. É claro. Tá, o camarada tá ali no canto. O cerato tá... Ah não, é Rex. Ih, apagou tu Rex aqui nessa ilha. Rex e Giga. Só tem isso aqui. Eita, nossa. Eu que não quero ficar enfrentando esses malucos. A gente só lutou ali com os Giga porque eles estavam feridos, né? Obviamente. Tá, lá tô vendo, ó. Ah, é um grupinho de ceratossauro. Ou não. Tão caçando... Ah não! É um grupo de cerato caçando um halo. Pelo que parece. Não tenho certeza se é. Mas eu não vou me enfiar ali no meio até porque eu não tô com fome. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar deitado aqui, ó. Legal que eu sou albino. Dá pra ver 300 quilômetros. Então eu tenho como se esconder. Mas eu vou ficar deitadinho aqui no meio do mato. Olha, só despassando aqui. Eu falei que era um alossauro de ceratos? Tinha certeza, velho. Só pelo formato do corpo dava pra ver. Tão passando correndo aqui. Ih, eu que não vou ali, velho. Tô legal. Só se quiser zoar aí. Dá pra ir. Bah, não posso te ajudá-lo. Lamento aí. Desculpa. Foi pra lá. E outro cerato atrás. Outro cerato pequenininho até, hein? Ah, eu posso pegar esse ceratinho aí desprevenido. Boa. Vou pegar ele. Ou será que o alo foi eliminado? Olha, ele tá sozinho. Ah, foi eliminado o alo. Beleza. Não, não, não. Volta, volta, volta. Vamos fugir. Eu achei que ele não tinha sido eliminado. Beleza. Eu acabei me afastando já. Já tô completamente recuperado. Eu dei uma caminhadinha um pouquinho longa. Porque aquele lugar tava cheio de carnívoros. Vocês viram? Tava cheio de tiranossauro rex. Tinha aqueles ceratos aí. Tinha o alo correndo. Tinha mais giganotossauro. Tava uma loucura. Então eu decidi me afastar bastante. Eu ainda tô pequeno, obviamente, né? Porque a gente demora um pouquinho pra crescer. Eu vou seguir aqui pra cima. Porque eu já tô escutando barulho, velho. Vamos ver. Vou chegar correndo aqui. Vamos lá. Será que tem alguma coisa pra mim aqui? Pra me encaçar? Eu já vou começar a ficar com fome. Não quero viver a base de carcaça perdida e orodromeus e psitaco. Vamos por aqui ainda. Aqui tem um lago, eu acho. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ao faro. Vai. Cheira aí. Vamos lá. Funciona, funciona. E... Cadê o lago? Não tem lago nenhum aqui? Sério? Eu achei que tinha. Eu até atravessei o mar ali pra poder chegar do outro lado aqui pra me afastar bastante. Deixa eu ver. Tá, vamos por aqui, ó. Mas eu tenho certeza. Não é possível. Minha memória não é falha. Deve ter aqui, sim. Vou dar uns gritos pra ver se a gente localiza algum luta raptor. Vamos lá, raptores. Me respondem, por favor. Algum luta aqui em volta. Nenhum. Nada, velho. Tá, tá tenso. Ó, tem comida de herbívoro aqui. Podia ter uns herbívoros também, né? Ia ser interessante. Ia ser muito bom. Realmente. Eu sabia, eu falei que tinha um lago aqui. Perfeito. Vamos chegar perto agora. Já tô um pouquinho descansado. Só que não. Eu escutei até um grunido. Pra cá. Como eu suspeitei. Realmente, de fato. Tem um predador por aqui. Vamos ficar de olho. Agora sim, tá ficando bem escuro mesmo. Já tô ficando com fome também. Eu vou chegar na mãe aqui sem fazer barulho. Não quero chamar atenção. Olha, tem alguma coisa aqui. Ah, não. É pedra. Quase fui me enganado por pedras. Beleza. Legal que eu queria ficar ali em cima, mas não consegui, né? Acabei caindo. Tá. Ali, ó. Tô vendo, ó. Agachadinho ali. Hehe, eu sabia. Foi bem por aqui mesmo. Vamos olhar em volta. Tá. Pelo que parece, só tem aquele ali. Eu acho. É um cerato? Ah, é um cerato. Ah, cerato é tenso. Deixa eu deitar aqui. Eu sei que é super horrível a ideia de deitar aqui. Mas eu rio na cara do perigo. Exatamente. Brinks, brinks. Vamos só ficar deitadinho aqui um pouco. Daqui a pouco eu vou... Ó, três dinossauros eu escutei. Daqui a pouco eu vou ter que ligar aqui a Nightevision. Vou esperar só um pouquinho mais. Tô pensando em atacar aquele cerato. Porque eu já tô ficando com muita fome. Não encontrei nada até agora. Então vai ter que ser. Nem carcaça, velho. Tá, vamos chegar bem na manha ali, ó. Qualquer coisa você vai correndo e subindo uma pedra. Aqui, 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 ó. Toma. 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 Corre, 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 velho. Corre, corre. Corre. Ah! Olha, touro. Ai, socorro, que ele deve tá atrás de mim agora. Ah! Travou! Ah! Ah! Não! Não! Ah! Ai, ai, ai. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, infelizmente, a nossa caçada deu totalmente feio. Mas era porque eu tava pequeno também. Travou aquela hora que a gente tava fugindo. Mas tudo bem, né? Acontece. Só é do jogo mesmo. Mas, bom, valeu a todos. Obrigado por terem assistido. Grande abraço. Valeu e tchau! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri